Fala nação botafoguense, 18 de outubro de 2020. Eu, Alexandre Vega, chefe do Departamento Médico do Botafogo, estou aqui num dia tão especial para parabenizar a todos os colegas médicos e aos profissionais de saúde pelo empenho, dedicação, competência, profissionalismo com que fomos convocados e respondemos a esse momento onde a humanidade mais precisou da gente. Queria lembrar com carinho daqueles colegas médicos e profissionais de saúde que perderam a vida nessa batalha para que nós outros e nossas famílias pudéssemos estar aqui no dia de hoje. É com muita satisfação e orgulho de nossa classe que se transformou num dos orgulhos desse país num dos momentos mais difíceis da humanidade onde juntos mostramos a nossa competência transformando num orgulho desse país. Com carinho, gostaria aqui de que cada um de vocês, médicos e profissionais de saúde e seus familiares, tivessem um domingo não tão feliz assim mas que comemorássemos o dia de hoje com bastante reflexão e lembrando que estamos juntos nessa batalha revertendo esse quadro de pandemia e todos nós, juntos, distanciados de nossas famílias mas não da luta nem dos ambientes médicos, hospitalares que estamos passando. Então tenham todos um feliz dia dos médicos de muita luta descansem e vamos continuar juntos que muito em breve venceremos mais essa batalha. Obrigado.